Afro-brasileiro, afro-descendente, são termos de direita ou de esquerda. Aqui na conta do Twitter do Sérgio Camargo, que é presidente da Fundação Cultural Palmares, ele afirma, não existem afro-brasileiros, há somente cidadãos brasileiros de todos os donos de pele. Bem, a frase parece bonita, só que ela traz esta questão. O Sérgio Camargo se identifica como negro e como sendo alguém de direita. Ele se identificar como negro, obviamente, é uma questão particular dele. A questão é que, como ele é uma figura pública e lida com uma instituição pública que trata sobre questão étnica, racial, e sobre questão da origem africana dos brasileiros, e também tem implicações para a questão dos mestiços, ela merece um comentário. Pois bem, em um outro comentário anterior, ele afirmava, sou um cidadão brasileiro e não tenho nada a ver com a África. Bem, isso é uma questão importante. Por quê? Quando a pessoa fala que ela não é afro-brasileira, ela é apenas brasileira, parece ser uma coisa de direita. Parece, mas não é. Na realidade, é algo de esquerda. Por quê? Primeiro porque, para você ser de direita, você tem que estar associado à nacionalidade. E para você estar associado à nacionalidade, você tem que estar associado à identidade nacional. Quer dizer, nação é uma coisa, Estado é outra coisa. Cidadania está associado à Estado. Nacionalidade está associada à nação. A nação brasileira, ela foi formada a partir do encontro e mercessagem entre índios que habitavam o Brasil, conquistadores portugueses e pretos africanos, trazidos para cá como escravos. Ou seja, esses são os três elementos que compunham basicamente a população brasileira, quase exclusivamente a população brasileira, antes da independência. E até o período em que o Brasil deixou de ser colônio e virou Reino Unido de Portugal. Pois bem, em 1808, em 1815, desculpa, em 1815. Pois bem, então, a formação brasileira, essa é a base da identidade nacional. Antes de haver o Estado brasileiro, já havia a nação brasileira. Porque antes de haver o Estado brasileiro, antes da independência, quem nascia no Brasil tinha cidadania portuguesa. Quer dizer, você tinha então fulano de tal, nascido em Pernambuco, cidadão português. Aqui era um território de Portugal, então quem nascia aqui tinha cidadania portuguesa. Pois bem, mas já havia a nacionalidade brasileira. Tanto que a nacionalidade brasileira acabou gerando a criação do Estado brasileiro. Então, nacionalidade é uma coisa, cidadania é outra. Por isso que quando a pessoa reduz ser brasileiro à cidadania, ele está reduzindo a brasilidade ao Estado. E isso é uma coisa muito perigosa. Por quê? Ora, se a cidadania está ligada ao Estado, e se ser brasileiro está ligado só à cidadania, então, quando o Estado cai na mão dos comunistas, simboliza que os comunistas estão com domínio sobre a identidade nacional brasileira. Sobre a nacionalidade brasileira. Que é o que aconteceu nesse período que estava aí, em que o PT e o PCdoB governaram o Brasil por 13 anos. Pois bem, ora, quando a nacionalidade é separada do Estado, não. Quer dizer, se o Estado pode mudar, criar a critério que for, ele não mexe com a questão da nacionalidade. E para você ter que criar a nacionalidade, você tem que ter a ideia de identidade nacional. Ora, para a identidade nacional, se dizer afro-brasileiro é muito importante. Porque você está afirmando que você descende de um dos elementos que compõem a identidade nacional brasileira. E afirmar que você é afro-brasileiro não é a mesma coisa que afirmar que você seja negro. Esse discurso de classificar todos os afro-brasileiros, todos os afro-descendentes como negros, isso sim é discurso de esquerda. Isso sim é discurso de esquerda. Agora, se dizer afro-brasileiro, não. Isso aí não tem nada a ver. Pelo contrário, isso aí está associado à formação da identidade nacional brasileira. Com exceção, é claro, existem afro-brasileiros que não descendem dos escravos, que chegaram como imigrantes, alguns. Mas essa parte do termo afro-brasileiro está associada a isso. Como existe a expressão luso-brasileiro, que é uma expressão quase redundante, porque o Brasil tem uma origem portuguesa, mas denota essa questão também da formação do povo brasileiro. Então, esse discurso tem esse problema. Outra questão que tem que você retirar, essa questão de dizer que não tem nada a ver com a África, nada a ver com isso, simboliza você. E associar que o negro de direita seria o negro que se diz que é brasileiro, que diz que não tem nada a ver com a África, passar essa ideia, simboliza entregar para a esquerda a questão dos pretos, dos afro-brasileiros. Então, isso aí é um outro problema, porque o discurso da esquerda afro-brasileira é esse, de colocar as pautas dela como sendo a dos negros, pegar os mucos pardos e mestiços, transformar em negros, e fazer pautas, inclusive muitas vezes vão contra as culturas africanas. Esse é o discurso da esquerda. Pois bem, esse discurso do afro-brasileiro de direita é um discurso da mestiçagem, ou seja, da origem africana, com um elemento de composição da identidade mestiça brasileira, a figura do blato, do cafúdio, que praticamente todas aquelas pessoas que descendo de escravos que vieram para cá pretos, hoje em dia, são mestiços, são miscigenadas. Quer dizer, então, esse é um discurso. Por isso que tem que tomar cuidado, porque esse discurso que o Sérgio Camargo está apresentando aí, na realidade, é um discurso de esquerda. Ele diz que é um negro de direito, mas, na realidade, é um discurso de esquerda. Por sinal, quando um pardo, e pardo não depende da cor, pardo pode ter cor preta, pardo simboliza mestiço, quando um pardo, quando um mestiço, diz que é negro, mesmo que ele diga que é um negro de direito, na realidade, ele está fazendo o discurso da esquerda. Por quê? Porque, para o discurso da esquerda, o pardo é negro, o mestiço é negro. Esse é o discurso da esquerda. Então, você diz, eu sou um negro de direita, e a pessoa vê que a pessoa não é realmente negro, não é realmente preta. Na realidade, é um mestiço que está dizendo que é negro. Isso é o discurso da esquerda. Pois bem, é importante também ressaltar isso, por quê? O próprio Sérgio Camargo, acho que ele deveria se inspirar no presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem origem italiana, tem um sobrenome italiano, e torce até pelo Palmeiras, que é um time que foi fundado por imigrantes italianos, e que tinha até o nome de Palestra Itália. Quer dizer, o discurso do Sérgio Camargo, ele poderia se orientar pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não despreza a origem italiana dele. Em casa, o presidente arriscou um dueto em italiano com a mãe, Dona Olinda. O Bolsonaro também riu com uma... Os imigrantes italianos, os imigrantes italianos, os imigrantes que chegaram ao Brasil, eles tinham uma noção bem forte de que grupos pertenciam. Ou seja, os japoneses chegavam aqui, eles sabiam que eram japoneses, os de origem italiana sabiam as suas origens, os alemães sabiam muito bem as suas origens, as regiões de onde eles vinham. Quer dizer, eles tinham essa noção e foram fundando associações, associação nipo-brasileira, associação israelita, clube sirio-libanês, assim, foram formando o curso. E com isso, chegaram até um ponto de... Em 93, fizeram uma emenda na Constituição, dando direito à dupla cidadania a quem tivesse nacionalidade originária reconhecida por lei estrangeira. Em outras palavras, existem brasileiros hoje, em regra, brancos e descendentes de imigrantes, que têm direito a ter duas cidadanias ou mais sem perder a cidadania brasileira. E tem brasileiros, a maioria, e em regra, brasileiros que descendem dos povos que deram origem à nação brasileira, que não, que se adquirem uma outra cidadania, eles perdem a cidadania brasileira. Ou seja, eles acabaram conseguindo ter até mais direitos do que os demais brasileiros. É por isso que esse discurso de ser brasileiro e tal, é ótimo. Mas, para isso, seria necessário, obviamente, você eliminar todos os elementos que dão privilégio a tentar nos grupos. Quer dizer, você tem que eliminar as leis que privilegiam os índios. Você cria territórios índios, territórios exclusivos para índios. Os pardos são expulsos dessa terra. Os pardos, que em regra, descendem de índios também, e que em regra, descendem dos povos que deram origem ao Brasil, são expulsos. Tem cotas raciais para negros, no qual os pardos também, em regra, são excluídos, em regra, passa humilhação, uma vez leva até processo. Tem diversos prejuízos, inclusive morais. Quer dizer, e você tem essas leis que beneficiam em regra brancas. Quer dizer, então, nós, os pardos, nós, por não termos, por termos dar origem ao Brasil, e nos acostumarmos a raciocinarmos apenas como brasileiros, sem atentar, um peso detalhe, que nós não somos simplesmente brasileiros, nós somos um brasileiro, típico brasileiro, que dá origem à identidade nacional brasileira. Quer dizer, acabamos nos tornando marginalizados pela legislação do Estado brasileiro e nosso próprio país. Nós viramos cidadãos de quinta categoria. Quer dizer, os outros grupos têm determinados direitos. É por isso que essa história de não, eu sou apenas cidadão brasileiro, ele apenas esvazia. Esvazia. principalmente se você faz isso e você não mexe com outros privilégios de outros grupos. Quer dizer, porque eu também nunca vi o Sérgio Camargo falando sobre essa questão do direito dos descendentes de imigrantes ter direito a mais de uma nacionalidade. Eu acho que ele poderia até chegar lá com o Bolsonaro e dizer, presidente, eu acho que por que o senhor não faz uma proposta de venda constitucional retirando essa, faz uma proposta, uma PEC, retirando esse direito de descendentes de imigrantes como o senhor a ter mais de uma cidadania. Quer dizer, ele poderia fazer isso, já que ele valoriza tanto essa questão de dizer que a BNAS é brasileira. Pois bem, obviamente, eu tenho certeza que muitos descendentes de imigrantes até não concordam com esse negócio de dupla cidadania. Eu não estou dizendo aqui que todos descendentes de imigrantes pensam dessa maneira e nem mesmo que o Bolsonaro concorde com essa ideia de dupla ou mais cidadania. Quer dizer, mas que existe essa regra, existe. Então é preciso que nós atentemos para isso porque nós para o NX sobramos esse processo e porque é importante frisar isso. Que se dizer afro-brasileiro, se dizer afro-descendente, não é algo de esquerda. E nisso é muito importante a pessoa frisar. Porque a vez tem discursos que são de esquerda e que são apresentados como forças de direita. E muitas vezes, muitas pessoas da direita se empolgam, param para observar certos detalhes e acabam colaborando com grupos que não são realmente de direita. E acabam elegendo gente como Joyce Heistelman, como aquele frota contra pessoas que depois chegam lá e se revelam. Pouco tempo atrás o Moro, ou seja, o Moro tinha um prestígio altíssimo entre a direita e depois veio se revelar. Então, isso é muito importante porque as pessoas às vezes escutam discursos que não são de direita como sendo discurso de direita. Esse discurso do Sérgio Camargo não é um discurso de direita. Quer dizer, o discurso de direita é um discurso que valoriza as origens nacionais brasileiras, porque não existe direita brasileira que não seja que não existe direita que não seja ligada à identidade nacional, que não proteja a identidade nacional. Então, fica aí essa mensagem. que não existe a mensagem. Obrigado.